Menina do Interior, oferecimento, TV LAR, aqui você é de casa. Restaurante Choperia Rio Negro, Casa dos Motores, a força que você precisa. Olá, começa agora o programa Menina do Interior. E eu quero te convidar para embarcar comigo numa viagem sobre os encantos das nossas águas amazônicas, onde vamos conhecer os costumes de quem mora em casas flutuantes. Legenda Adriana Zanotto Bom dia, seu Paulo. Muito obrigada por receber a equipe do programa Menina do Interior aqui na sua casa. A gente quer saber um pouquinho do senhor como é morar, como é a vida vivendo num flutuante. Há quanto tempo o senhor mora aqui, seu Paulo? Eu acho que há mais de 12 anos, eu acho que eu estou por aqui. E vim aqui casual, aqui vim para trabalhar, né? Aí conheci aquele flutuante ali, que é o vizinho, mas dali que eu vim para cá. E o senhor trabalha com o que aqui? Trabalho com pesca, trabalho carpinteiro, trabalho noturno. Doze anos já morando aqui no flutuante. É, eu acho que é daí para frente. Eu não tenho especificamente o tanto de ano que eu tenho morado aqui, mas é daí para frente. E o senhor se adaptou rápido? É, sempre andei em Rio, né? Nasci no seu ribeirinho, nasci no Engarapé de Jaraqui, vim de lá para cá. Aí daqui vim para a colônia aqui. E o senhor gosta dessa vida aqui no flutuante? É, para mim é bom. Tranquilo, né? É tranquilo. Até mesmo que morar no interior, sempre moro no interior. E quais são as dificuldades para quem mora num flutuante? Eu sei que aqui é bem pertinho da cidade, mas sempre tem alguma dificuldade enfrentada, né? Na locomoção, eu vi que o senhor tem aqui o seu barco também. É, exatamente por causa disso, que é mais ruim. Para a gente ir para a cidade, atendia a atravessar o Guarapé, né? Aí nem toda vez que eu saio, fica sem canoa às vezes aqui para a gente atravessar. E é mais dificultoso mesmo para a gente atravessar para o outro lado. E quem mora do lado de lá, não, é mais fácil. Aqui a gente até tem que atravessar para o lado de lá. Mas o senhor está satisfeito? Não troca essa vida pela cidade. Não, eu gosto daqui. Gosto daqui, né? Pega o seu peixinho. Isso. É que nem uma vida tranquila aqui. A gente mora aqui, não sei, canoa, barco, lancha, que fica por aqui, é tranquilo. Tem criança aqui na sua casa? Tem, tem criança. Quantas? Só uma. Só uma criança? É, o menorzinho, né? Eu tenho uma filhinha de oito anos. Está para o colégio, ela. Ah, ela está para a escola. Aí o senhor leva também. Leva e traga. Exatamente. Isso é o que é mais dificultoso para a gente. Tem que levar e trazer todo dia. Levo de manhã cedo e 11 horas tem que buscar ela. E qual é a diversão para as crianças? Elas podem pular na água aqui, nadar? Pode sim. Ela gosta muito da água. Se você está brigando com ela, se não... O pequenininho também já entra? Já. Já. Já entra no meu. Quer que eu lá ponha ele na água aí. Diversão total, né? Por aqui. É. E o senhor não acha perigoso? É, mano, quando a gente põe eles, a gente fica todo tempo de olho. Ah, tá. Sempre com a supervisão, né? Exatamente. Quando eles pulam, ainda mais que eles são crianças, pode bater a cabeça, porque aqui tem pau por tudo que é canto, né? Sim. Aí pode bater a cabecinha deles e a gente todo tempo está olhando para eles não pular entre os pau aí e nem estar mergulhando. Todo tempo está... Mergulhar também é perigoso, então. Porque aqui a gente mora no infrutuante, se der uma mergulhada errada aí, pode ir para devagar o infrutuante. É um perigo mesmo. É. Aí, mas gosta demais de água. Quando ela não está pulando na água aqui, ela vai ali para o infrutuante da avó dela e aí fica pulando na água lá. Ah, então vocês estão em família aqui na comunidade de Bela Vista. É. Parente deles aqui. Seu Paulo, o senhor é casado? Sou viúvo. É viúvo? Eu vi essa moça bonita na janela, pensei que era sua esposa e a criancinha pensei que era o seu filho. Então o senhor é viúvo. Sou viúvo. É. E dá para paquerar por aqui? Com certeza, né? Dá? Como é que faz para paquerar por aqui? Tem de sair daqui, né? Às vezes tem de ir para a terra, lá para o outro lado. Estilo boto, tem que ir para a terra para poder paquerar. Estilo boto, é. Está certo. O senhor trabalha só aqui nas águas também ou trabalha na cidade, volta? Trabalho em terra. Trabalho em terra também. Trabalho às vezes de pedreiro, carpinteiro. O senhor ainda pensa em sair e morar na cidade? Não, acho que cada vez é mais difícil para mim tentar ir para a cidade, que quanto mais... Eu não saio muito, sou meio caseiro mesmo. Então, eu não saio muito mesmo não. Seu Paulo, aqui na comunidade Bela Vista, eu pude observar que tem muitos flutuantes, tem comércio, é bem movimentado. Conta para a gente como é o fim de semana aqui. O fim de semana é bastante movimentado, com muita música. Aqui, lancha. Aqui, bastante movimentado mesmo, final de semana. Dá para se divertir. É, dá para se divertir bastante. Porque final de semana aqui são umas só. Um, dois, três flutuantes só ali. Tem aquele outro lá, quatro. Quatro flutuantes. Só de, só de... Como é que é? É de banho, né? De banho, de bar, né? De diversão. Seu Paulo, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua residência. Foi um prazer falar com o senhor, conhecer um pouquinho da sua vida. É, um prazer foi nosso ter recebido vocês aqui. É, sem agradecer mesmo. Nunca tinha dado uma entrevista, nem que nem estou dando. Ah, que bom. É a primeira vez. Tá certo, obrigada. De nada. Estamos aqui com o seu Raimundo, que vai contar um pouquinho da trajetória dele. O que fez ele vir morar aqui no flutuante? Quanto tempo ele mora em flutuante? Muito obrigado, seu Raimundo, por nos receber. Muito bom dia. Fique à vontade para contar um pouquinho da sua história para a gente. Eu estou até com meio nervoso. É, o que fez eu vir aqui para a colônia? É, se consegue a unidade, essa doença aí, porque eu não vou nem falar. Aí eu, minha família me desfezou. Aí eu vim para cá com 18 anos. Aí eu morei lá na colônia, daí vim para o flutuante. Estou com uns 10 anos, mais ou menos, morando no flutuante. E gosto, porque eu pesco. Gosto de pescar. E divido o vento. Porque o ansiniano sofre de... Tem ansiniano que o sangue é quente, aí sofre muita pintura. Aí eu gosto de morar em flutuante. A minha moradia, até eu morrer, é flutuante. Certo. E o senhor ainda faz tratamento? Não, porque a doença já está morta. Quais as dificuldades que o senhor encontrou em morar aqui? Tem as vantagens que o senhor gosta do vento? Não, é porque... Depois que... Que eu... Foi taurado minha perna. Devido a doença, pegou câncer. Aí, em terra... É dificultoso para mim andar. Dentro da água, embarco na canoa, vou por ali, boto uma malhadeira. É mais fácil. Entendeu? Porque eu só sou venterra quando eu vou resolver algum problema. E aqui no flutuante, o senhor mora com quem? Esse flutuante aqui é de um colega meu. O nome desse meu colega, desse flutuante, é Emmanuel. O nome da esposa dele, Dora. É gente fina, gente bacana. Aí eu me dei com eles, aí... Eu estou perto dele, que é minha família mesmo. E o que o senhor faz por aqui para passar o tempo? Eu boto uma malhadeira, vou ali no flutuante dos colegas. Conversa um pouco, quando passa o tempo. Pega um peixinho. Pega um peixinho. É, vai passando o tempo. Quando há doença, tem... 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 Ele é que nem um pai, Dona Dora, molhadeira, que nem uma mãe para mim. E minha mãe já faleceu. E que aqui tem uns canteiros também. O senhor também mexe com plantinhas? Não, eu... 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 Vai ver aqui, acolá, eu planto, mas... É... Seu hobby mesmo é pescar. É, gosto muito mesmo é de pescar. Qual é o peixe que o senhor consegue pegar aqui? A senhora é... Baracu, é... Curimata, às vezes um suruguizinho, às vezes um pacu, quando está na época. Desde de novo que eu gosto de pescar. Desde de novo lá no interior. Desde que eu moro lá no interior. E esses cachorros aqui também? Algum deles é seu? Não. Não, tudo é do irmão, do dono desse futuro. E o que o senhor espera para o seu futuro? Bem, o que... Você ainda tem algum sonho? Alguma coisa que você queira realizar? O que eu espero... Daqui pra frente... É só Deus ajudar que melhore as coisas. À noite, como é aqui, seu Raimundo? À noite é... Cara, a gente dorme bem, não tem um... O ladrão não mexe, nada da gente. O senhor se sente mais seguro aqui, então, do que em terra aqui? Não, eu me sinto mais seguro aqui do que em terra. Mas já aconteceu alguma vez, algum assalto? Algum do tipo? Não, é... Lá na cidade, no centro... Já... Aqui não? Já me assaltaram. Aqui no flutuante, não? Não, não. Aqui nunca, graças a Deus, nunca, nunca, nunca. Quando eu cheguei aqui na colônia... Um cara que morava lá no interior... Não sei se vocês já viram pra lá... Copé A, se eu me pari... Eu já morava lá no Copé A... Parto de peixe, pessoal. O senhor gosta muito de peixe, né? Ah, eu vi mais ali. Eu gosto muito de peixe. Será que tem algum peixe ali na sua malhadeira? Não, eu fui olhar de manhã... Já garantiu o almoço de hoje, né? Mas não é. Seu Raimundo, muito obrigado por nos receber... Por compartilhar suas histórias conosco, viu? Eu agradeço. Obrigada mesmo. Agora nós vamos chamar o intervalinho comercial... E já, já a gente volta. A pandemia ensinou muitas coisas pra todos nós. Agora que a vida começa a voltar ao normal... É hora de lembrar do principal ensinamento... A solidariedade. É hora de pensar no próximo... E de seguir cuidando de quem mais precisa. Por isso, o governo do Amazonas criou o Auxílio Estadual... O maior programa de transferência de renda da história do Amazonas. Um cartão com crédito de 150 reais por mês... Que vai ajudar as famílias em situação de risco... A se alimentarem enquanto reconheçam suas vidas. O Auxílio Estadual vai amparar 300 mil famílias. São quase um milhão de pessoas. Metade na capital, metade no interior. Para mais informações, acesse o site. Com solidariedade, vamos superar a crise causada pela Covid. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Desfrute de bons momentos da vida com seus familiares e amigos... No restaurante Chopperia Rio Negro. Lanches, aperitivos, bebidas e música ao vivo. Venha conhecer. Funcionamos de segunda a domingo a partir das 16 horas. Chopperia Rio Negro. No Shopping Via Norte. Na Casa dos Motores, você encontra o melhor em equipamentos agrícolas e rural. Motosserras, roçadeiras, motobombas, motores marítimos, geradores a gasolina e a diesel, equipamentos para construção civil, acessórios e peças. Facilitamos o pagamento em até seis vezes no cartão sem juros. Faça uma visita. Rua Joaquim Nabuco, número 123, centro. Casa dos Motores. A força que você precisa. Deu a louca na TVlar e continuam as ofertas insanas para você. Em 12 vezes sem juros nos cartões ou 12 vezes no crediário TVlar. Ar-condicionado com 7500 BTU, parcelas de 91,58. Smartphone positivo twist 4G, parcelas de 62,41. Roupeiro de imóvel de quatro portas, parcelas de 66,58. Smart TV Panasonic, 32, colegadas, parcelas de 141,58. E mais ofertas insanas no site tvlar.com.br. Empréstimo pessoal, o TVlar é dinheiro na mão. O programa Menina do Interior está de volta. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a Choppery e Restaurante Rio Negro e a Casa dos Motores, que são os nossos patrocinadores. Sr. Odair José, muito obrigada por nos receber. Muito bom dia. Nós queremos saber aqui sobre o seu hobby. O que o senhor faz aqui? Se é um hobby, se é uma moradia, se é um trabalho. É, não. De vez em quando, para tirar o estresse, né? Eu sou mecânico. Eu gosto de... É o meu hobby pescar, né? Se divertir para tirar o estresse do dia a dia mesmo. O senhor mora onde? Mora no São José. No São José. Faz todo esse projeto, vem de lá para cá, para fazer essa pescaria. E tem muito tempo que o senhor tem esse hobby? É, frequentemente. Eu faço isso. Todo fim de semana? É, no final de semana, quando tem um tempo que dá para tirar o estresse, faço isso. E tira o estresse? Tira mesmo. Pescaria lá... E a sua família apoia o seu hobby? Apoio. O senhor leva os peixinhos para casa e fica tudo certo? É, que bom. E o senhor consegue pegar peixes mesmo? Levar um peixinho para casa? Ou é mais é para tirar o estresse mesmo? Pego bastante, porque eu pego de linha comprida, de tarrafa, né? E nesse tempo que o senhor tem esse hobby, aconteceu alguma eventualidade? Alguma história que o senhor lembra, assim, desde quando começou nesse hobby de pesca? Ah, tem muito. Só a lagação, três vezes no meio do rio aí, no encontro das águas, tem. Sério? Sério. Então o senhor nada muito bem, está aqui, então quer dizer que nada muito bem. Como foi isso? É, devido ao banzeiro forte, né? Muitas vezes a gente também facilita, né? Atravessar tarde da noite, né? E aí, muitas vezes está chovendo, né? É mais perigoso. E aí a gente acontece, muitas vezes o acidente acontece, né? E esse seu nome de famoso vem de onde? É do meu pai. Meu pai é fã do Altair José, do cantor. E aí o senhor herdou esse nome? Isso. Criou esse nome em homenagem? Aham. Quanto tempo o senhor costuma ficar pescando? É, vale, geralmente se a gente for de tarde, a gente vai ter a noite todinha, até de manhã. E esses peixes que o senhor pega, é só para o seu consumo ou o senhor vende também? É só para o consumo. É de comer. Aqui a gente tem que se dividir em quatro pessoas. Geralmente é uma turma de quantas pessoas? É, de quatro, de três. Aí cada cara leva para a sua casa, né? Divide, leva para a sua casa, não pode comer. Vocês passam o fim de semana inteiro pescando? Não, só, geralmente, um dia ou dois, por exemplo. E esse flutuante que nós estamos, de quem flutuante? É de um amigo meu. É de seu amigo? É. E é aqui que o senhor fica sempre? De vez em quando, quando eu venho, eu venho para cá. E o senhor pesca só por aqui, por essas redondezas? É, terra nova, careiro, né? Ali para cima, para curarir também. Seu Altair, muito obrigada por nos receber, por compartilhar com a gente as suas histórias de pescador. Obrigado, falo eu. Seu André, seja muito bem-vindo ao programa Menina do Interior. Eu quero saber há quanto tempo o senhor mora aqui na colônia? 41 anos. 41 anos, então o senhor tem muita história para contar daqui, já viu muita coisa, né? Como é morar aqui na beira do rio, com essas paisagens? É, morar na beira do rio é com qualidade, né? Aqui no bairro Colônia Antônia Leixo, né? Bom, aqui a gente conhece como o lago do Colônia Antônia Leixo. A gente já mora muito tempo aqui, conhece muitas pessoas, muitos moradores, né? E o hobby aqui da maioria do pessoal do bairro da Colônia Antônia Leixo é pescar, né? Sobreviver disso, a maioria, né? A gente gosta muito de pescar. O senhor teve a oportunidade de ver o bairro evoluir muito, então, né? Ao longo desses 41 anos. O que o senhor lembra do passado, que o senhor recorda que não tem mais, que mudou? Ou não mudou nada? Bom, mudou sim, que o bairro Colônia Antônia Leixo, a parada de hoje, lá em cima, era pra vir pra cá, a parada de hoje, era lá próximo do SPA, né? E aí já recordou, né? Muitos já tinham estutuantes aqui pela beirada, muitos moradores, mas o hobby das pessoas, a maioria era pescar aqui no bairro. Ainda é, né? E o senhor também tem esse hobby de pescar? Tenho sim, tem meu material, tarrafa, né? Um rodrozinho pra ir pescar, graças a Deus. O senhor faz isso de quanto em quanto tempo? Rapaz, só o pessoal falar que tá dando peixe na terra nova, a gente se taca. Como amanhã de madrugada, já tô indo. De madrugada? Aí passa o dia todo? Não, não. Até 10 horas que o sol é muito quente. É mesmo. Quente demais. E o que o senhor acha que melhorou na Colônia? Olha, isso aqui mudou, mas mudou pra melhor. O bairro Colônia Antônia Leixo, de primeiro não tinha SPA, não tinha um distrito de obra, né? Então agora, com esse governo que entrou agora, melhorou muito o nosso bairro, né? Então, nosso bairro tá sendo todo ajeitado, esfaltado, né? Tudo, graças a Deus, né? Tá ficando um brinco, né? E o senhor tem vontade de sair daqui ainda, do bairro? Tem vontade de trocar de bairro? Eu acho que a minha vida é morrer por aqui mesmo, por esse bairro. O senhor é casado? Sim. Casou aqui também? Sua esposa é daqui também? Isso também. Tem filhos? Tenho. Quatro. Seus filhos todos nasceram aqui também? Todos nasceram aqui. Então a sua vida é por aqui mesmo? É, por aqui mesmo. Daqui pro céu. Se Deus quiser, né? Amém. E aí, ó, apontando aquele porto, era o único porto que a gente tinha no bairro Colônia Anteia Jeste, aquele que ele tá chegando ali, né? Era o acesso todo pra Colônia toda. Era o porto que tinha em pé, que agora tá espantado, em pé a metade só não tá, em pé a beira, né? Graças a Deus. E agora tem muitos aqui flutuantes e as marinas que a gente guarda nossos atecídios, nossos materiais de pesca. Certo? Isso aí eu tenho gratificante aqui pelo esse bairro, né? Morador há muito tempo. Meu pai faleceu, tá com oito meses. Então, a gente aprendi muito com ele, né? A pescar, né? Então a gente gosta muito. Quando diz assim, tá dando peixe na terra nova, tá no lugar, a gente se manda. E meu pai não, ele gostava de pescar, né? E ele vendeu até... Vendeu, pegou muito peixe. Passou também um bom tempo também... É... Bem, criou a gente também a pesca, né? Né? Ah, então o seu pai trabalhava com a peixe. Trabalhava, trabalhava com a peixe também. Pegava e revendia, né? Esse é gratificante, morar aqui e a gente pega o peixe novo e fresco, né? Seu André, e qual a lembrança do seu pai? Uma lembrança marcante. Quando fala no seu pai, já vem essa lembrança em mente? É... A lembrança foi que ele ensinou a gente, nossos irmãos, muita coisa, né? O senhor ainda vê por aqui alguns pescadores pescando com os seus filhos. Mas o senhor consegue ainda ver essa cena que aconteceu na sua infância? O senhor ainda consegue ver por aqui pela colônia? Tem muitos amigos de idade, né? Que... Tem... Tem muitos ainda, né? E o senhor já levou o seu filho pra pescar? Ah, parece uma botinha. Olha... Esse final de semana a gente tava na beira do rio com eles. Tá? No domingo a gente não para em casa. É rio. Você conheceu uma residência flutuante. Mas que tal tomar um café da manhã sobre as águas? Aqui também nós encontramos um flutuante comercial. Bom dia, dona Jane. Bom dia, cuidado. Dona Jane, muito obrigada por receber a equipe do programa Menina do Interior aqui no seu paraíso ecológico, como a senhora mesmo disse ali nos bastidores. Dona Jane, quanto tempo a senhora mora aqui? Vai fazer dois anos. Dois anos? A senhora morava onde antes? Eu vim de Presidente Figueiredo. Então a senhora sempre morou assim, em área rural? É, eu gosto de municípios. Só que aí aconteceu um probleminha pra lá e eu acabei vindo pra Manaus, só que não me adapta. Quem mora no interior não consegue ficar na cidade de Manaus. É muito quente, muito... Só tem asfalto. A gente aprendeu a gostar da natureza e... Achei aqui, mas eu não consegui encontrar um lugar parecido comigo. Encontrei isso aqui. Vou morar aqui. E como é a vida morando em flutuante? Bom, pra mim é maravilhoso, né? Tem gente que reclama, mas eu só agradeço a Deus todo dia. Eu não tenho reclamações. É, não é muito fácil. Não é fácil, mas... É gostoso. Como vocês mesmos perceberam, né? Não é tão fácil, mas é muito gostoso. É muito agradável mesmo. Não é tão fácil. Mas quais são essas dificuldades que a senhora enfrenta por morar em flutuante? Teve alagação, né? A enchente que alagou, fechou a rua. Uma dificuldade. A gente não consegue mais andar por pé. Aí tem que ir de rabeto. Só rabeto. Só pelo rio. Uma dificuldade. Outra dificuldade é água. O saneamento de água, porque a água tem que puxar uma... Lá, dali da frente, pra poder vir água. Mas também pode usar água do rio, né? Que a água também não é boa. Não é potável, né? E aí a gente compra. Compra água mineral pra usar. No flutuante a gente compra água mineral. Pra consumo, né? Agora pra usar, pra lavar as coisas tem que ser uma água dali da... Triuba. Que eles fornelem, ajuda o pessoal daqui da comunidade. E agora nessa fase que nós estamos vivendo um pouquinho, já podemos dizer, pós-pandemia, né? Que as coisas estão melhorando, graças a Deus. Como é que tá o movimento aqui? Porque o seu flutuante é um flutuante comercial. Como tá o movimento por aqui? Tá engatinhando agora, né? Teve enchente, nós somos de enchente. Então, pós-pandemia ainda teve enchente, que é outro agravante pra quem trabalha com comércio aqui. Quem é antigo já tem uma dificuldade, quem é novato, dificuldade maior. Eu tô com dois anos, tô engatinhando. Os antigos estavam reclamando que eles têm dez anos, eu tenho só dois anos. Então, não tá muito... Tá, tá mais engatinhando. Mas, no final vai dar tudo certo. O que a senhora oferece aqui no seu flutuante? É o café regional. Na realidade, a gente oferece muito café e uma bebidinha. O pessoal vem... Tem os clientes antigos que... Ah, dá pra preparar o almoço? A gente prepara o almoço pra eles. Então, a senhora já tá fazendo aí a sua cartelinha de clientes? É, eu tenho muitos clientes de fiéis. Que eles vêm de Manaus, de Presidente Figueiredo, vêm passear aqui. Então, eles vêm, almoçam, marcam o almoço, a gente combina com o telefone e vêm combinar. Dona Jane, fala um pouquinho pra gente como é a questão da manutenção no flutuante. Porque ele é todo feito de madeira. Madeira na água, a gente sabe que apodrece rápido. Como que a senhora faz pra manter, assim, o seu flutuante? Sim. Eu comprei ele assim no momento. A gente ainda tá em período de reforma. Reformamos, reformamos um pedaço, estamos reformando outro. Ainda tem muitas coisas pra reformar. As boias. Boias. Tem umas boias que tem que ser trocadas. Ele mexe quando aparece boias, boias a gente vai trocando. De uma por uma, porque não dá pra trocar tudo, senão afunda. E de quanto em quanto tempo, assim, mais ou menos, precisa fazer essa manutenção de troca de boia? Se a boia for boa, que é o açacu, ela dura muito tempo, mais de 20 anos. Agora, se ela for aquela outra, que é o munguba, ela dura pouco. Ela dura dois anos, três anos. É por isso que a gente tá trocando. Tinha misturado açacu com munguba, né? Então a gente tá trocando as munguba por açacu. Só que o açacu é mais difícil de aparecer. E é mais caro também pra comprar. E a senhora sabe quanto tempo já tem essas madeiras de açacu aqui? Não, essas aqui são novas, porque essa casa, ela era em terra. Aí foi cerrada, botaram as... fizeram a... Desceram quando a larga, eles pegam e descem a casa em cima. Não sei se você já viu esse procedimento. Já, já vi. Já. E como que faz pra reservar aqui quem quer tomar um café? Ou quem quer fazer almoçar aqui com a senhora? Como que faz pra reservar? Sim. Ou o WhatsApp e o telefone, né? Tem o telefone que a gente deixa na placa. Tem os clientes que já são antigos, que conhecem, né? Marcam o telefone ou então vem direto. O café funciona sexta, sábado e domingo. Ele só funciona três dias. Não é a semana inteira, porque durante a semana a gente trabalha com peixe. Vendendo peixe. Então, só funciona sexta, sábado e domingo. Lá em Presidente Figueiredo, a senhora também morava em casa flutuante? Não, não, não. Morava em sítio. Terra firme, né? É, terra firme. E a senhora se adaptou bem aqui, porque a gente sente, assim, né? Esse leve balanço. A senhora se adaptou bem com isso? Gosto mais do que em Presidente Figueiredo. É mesmo? Nossa, isso aqui não existe. Eu gosto muito, né? Como eu estou te falando, tem pessoas que... A minha mãe, por exemplo, ela não se adaptou. Eu nunca quis. Ela vem passear direto, mas não. Ela passa dois, três dias e quer ir embora. Mãe, como é que a senhora não consegue gostar desse lugar? É lindo mesmo. Né? Sim, eu tenho gente que não gosta de coisa boa. Pois é, esse aí é presente que eu ganhei de um amigo. Então é isso. Estou vendo que também tem umas linhas de pesca, né? Fazemos pescaria esportiva nos finais de semana. Mas é os domingos. Aqui são as pessoas que frequentam o nosso estabelecimento. É, ó. Muita pescaria. Pescaria. Que lindo. Aniversário. Fazem aniversários aqui, fazem brincadeiras, danças. Muitas pessoas frequentam o seguinte. É, são pescarias esportivas. A gente sempre filma as pessoas. Eles gostam de tirar foto, né? Quando pesca um peixe grande, quanto maior o peixe, melhor a foto. Aí todos querem sair bem na foto do peixe. Olha aqui o remo lindo, rosa. Tem uma canoa rosa lá na frente também. É a minha canoa. É a sua canoa? Eu dirijo, eu dirijo a rapeta. É a canoa dela. Bora, dona Jane, botar a cara no peixe aqui. A garça na moradeira. Isso aqui é a garça na moradeira. O Menina do Interior fica por aqui. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, choperia e restaurante Rio Negro e Casa dos Motores. E é claro, você que está aí do outro lado, curtindo, comentando e compartilhando. Domingo que vem tem mais. Eu aguardo vocês. Tchau. 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 Tchau.